A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Adriano não veio? Não sei Eu pensei que eu vou salvar ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos indo? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele estava... Ele veio assim Mas será que... Ele não vem desde lá? Não, não, eu tirei Eu tirei e pusei as duas pecinhas aqui Ele estava aqui Deve ter sido aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, sejam bem-vindos ao terceiro Entrar na Linha Promovido pelo Movimento Civil pela Linha do Tua Meu nome é Felipe Esperança Nós estamos hoje aqui por uma causa Devemos deixar a Linha do Tua um pouco melhor do que a encontramos Temos um veículo ferroviário que já está ali Não está nos carris, mas há de estar Para que ele possa circular Daqui por uma ou duas horas Temos 600 metros de via para limpar 600 metros de corredor ferroviário para limpar Temos Tesouras de poda Motorroçadoras Ao longo de todo o canal Portanto, aqui desde esta zona nos encontramos Para a frente No sentido Bragança Vamos tentar deixar tudo limpinho Depois iremos proceder Vamos tentar, ora que somos muitos Iremos tentar fazer aqui uma organização Mais correta, digamos assim Iremos ensinar-vos a lubrificar uma agulha ferroviária E iremos entre todos apertar os tirafundos da via Portanto, são atividades ferroviárias Que os profissionais da ferrovia fazem quase diariamente Depois então teremos o nosso comboizinho Agora, alguns avisos Cuidado com as travessas Cuidado com os carris Não torçam nenhum pé Porque quando circularmos por aqui fora Vamos trocando entre nós as ferramentas disponíveis Não vai haver ferramentas para toda a gente Quem não tiver ferramenta Fotografe Vamos levar isto o mais longe possível Porque isto é uma coisa única Estamos todos aqui por uma causa Cuidado com as zonas de plantação A estação de cortiço está habitada Portanto, há leguros aqui E aqui também Há algumas plantações que não devemos pisar Virando isso Vamos deixar isto a brilhar Ok? Vamos ao trabalho? Bora! Obrigada! Agora, antes de dispersarmos Vou fazer aqui uma chamada Todos vocês se inscreveram? Alguém não se inscreveu aqui? Não? Pronto Então vamos lá Joaquim Ferreira Não, não Não veio? Pronto, ok Janine Lajes Também não está? Já não chega Ricardo Duval Está cá que já ouvi Pode chegar aqui, por favor? Temos aqui uns bilhetes para vocês São réplicas dos bilhetes da linha do tour Guardem estes bilhetes porque depois vão ser obliterados Para andarem na Dresina Ok? Juliana Ferreira Bilhete José Valdemar Cardoso Não está? Filipe Henrique É Cortiço Sérgio Silva Era ao meio António Marques António Francisco Marques É o nosso ferroviário Levas depois É pois mó, vá cá Isso então, conversa é essa Sónia Silva É dois, é dois Mariano Magalhães Diana Guerra Maria da Glória Freitas Pedro Crisante Este está cá Margarida da Silva Fernandes Margarida da Silva Fernandes Isabel Vieira Maria Diogo Manuel Graça João Manuel Moreira Eduardo Lopes da Silva Adriano Jordão Quem é o Adriano? Lara Inês Silva Ferreira Lara Inês Silva Ferreira Libério Rodrigues da Silva Libério Rodrigues da Silva Estão-se ver o Libério? Dá-lá em Ferreira Dá-lá em Ferreira Dá-lá em pó tua Queres-lhe para o tua? Não pode, está lá uma parede Para mirar João Rosa O Ivo ainda está ali atrás Alexandre Martins É a primeira vez que vejo um maquinista Maquinista de bilhete Maquinista de bilhete Maquinista de bilhete Alexandre Martins Acho que já chamei E aí vai ser a primeira vez que eu tenho o prazer de ver um maquinista Andar na minha mão Ele é que a vai levar Não o deixe conduzir Ele está habituado àquelas modernizes Domingos Barros Amélia Moreira Rosa Cerqueira da Costa E Andréia Sofia da Costa Paula Lourenço Paulo Rodrigues Maria Rodrigues Marta Moleiro Marta Moleiro, não está? Carlos Almeida Fernando Pinto Diogo Monteiro Mariana Peixoto Mariana Peixoto Há muita gente inscrita que ainda não chegou Pô, então não venha Pensa que está a escrever Sara Conceição, não Calma Ainda vou a meio Calma Sérgio de Castro e Maria de Castro ainda não chegaram Pedro Mendes Maria Pinto Maria Elizabeth Pinto Maria Amarelos de Carvalho Silvia Vesta Xavier Sou eu, sou eu Susana Alexandre Freitas Paulo Barros Luís Rodrigues Carlos Cunha Clara Pimenta do Val Clara Pimenta do Val Álvaro Silva E o seu pequenote João da Silva Joaquim Barba Teresa Moreira de Jesus Susana Maria Soares Maria José Leão Maria José Leão Olha, tem ali o... Pique Alimentos Pique Alimentos Pique Alimentos Ana Catarina Gomes Hã? Líberton das Sembilhete Sara Marina Pinto Sara Maria Eduarda Carvalho Alice Teixeira Neves Carvalho José Manuel Castro Agora tem aqui um senhor que só se chama Ernesto É de Chaves Não está cá o Ernesto Chaves? Joaquim Maia de Altar Pedro Filipe Faria Pinheiro Elsa Maria Teixeira Ribeiro Flora Sampaio Florbella Sampaio José Armando Ribeiro Aida Carvalho Maria Adelaide Coutinho Carvalho Maria Adelaide Coutinho Carvalho Andréa Filipe Teixeira da Rocha Maria Madalena dos Reis Moreira Joana Vieira de Melo Luís Carlos Melo Vaia Carlos Oriosa Ana Maria Pinto Ribeiro Franklin Félix Não se inscreveu, fui eu que o inscrevia Já sabia, já sabia, já sabia, olha Pronto Vale que é para ele que faz posto Eu não sabia o nome das postos Não Agora Eduardo Lopes da Silva Roberto Roberto Sérgio Castro Maria Castro Venham aqui, por favor Sejam bem-vindos Bom dia a todos Estes senhores gostam tanto de nós Estão a retipular-se para ver isso É verdade É uma grande honra ser-vos de cá Como é que estamos? Como é que estão? Olá Ainda nada, quase 15 minutos Não tenho Não apago essa Diz que chegaram agora Vamos ver quem falo Já disse estes todos? Ah pá, disse todos e mais algum Que salve-se para cá Então olha, tens que acrescentar mais Exatamente Estou eu, mulher A banho da semana Pronto Meus amigos Ô Filipe Sim Pronto Pronto Há alguém que esteja aqui que não tenha bilhete Olha, olha outra coisa Não podíamos já tirar a foto do grupo O solo está agora no sentido certo Juntávamos aqui todos, fazíamos já a foto e depois... Pessoal, vamos fazer uma coisa Vamos nos juntar aqui perto da estação de cortiços Vamos tirar uma fotografia de grupo todos juntos Depois começamos os trabalhos No fim Eu faço questão de repetirmos a fotografia Ok Está bem? Ok? Estamos prontos então? Vamos entrar na linha? Sim Estou vá Olha Terei que chega pro lado Terei que chegar pro lado Dereza Amor, puxa um pouquinho Estão? É ligado, era massivo Estou vá, vamos a ouvir? Agora pode descer Agora vai descer Desce Passando uma Pessoal, faça um favor, vamos todos afastando, a nossa tipo de passagem vai ser exclusivo. Muito obrigado, senhoras e senão, olha que esta casa está fechada. Obrigado, senhoras e senão, olha que esta casa está fechada. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado. Fique-se esconder. Atenção que aquilo tem aqueles ferros sem isso. Sai daí, sai daí, sai daí. Fique-se esconder esses algodos por aí. Sai daí. Bom dia, bom dia. O processo agora para virar isto também é o que está. O tio já está muito lá à frente. Pois está, filho. Tu também. O tio quer estar lá muito para a frente. Pois querem. Ele é um bocadinho alto. Não. Isto nem vale a pena. Está toda a poder esta gaja. Ah, estou cá a trabalhar. Mais ainda porra. Já fiz pouco. Esquece aqui. Aqui atravessas que esquece lá isso. Vem para isto. Pois estão. Aperta as aquelas que conseguires. Mais só. é. É só para GoreIT. Óünde. É só me sensitive. E aí Isto aqui é a recurso ao trabalho infantil. Ainda bem que a imprensa já se foi embora. Não fazia por outro. Trabalho infantil. Trabalho infantil. Era um escândalo. Escândalo na ferrovia. Oh, Márcio, que não sejas assim? Não tenho tanta vergonha, hein? Aplica-te, pá. Vai daí que eu quero filmar o rapaz a cortar aquilo. Mas, faz, quando é que... Quando é que isso é o seu futuro, pá? Mas, seja mais frio, pá, pô. A tua mãe é que vai ficar muito orgulhosa. E vai subir as janelas até o pão. É a hora da um amor. É a hora da um amor. Yeah! Bora. Ô, Francisco. Vai-se que remol Gui. Ah, bora lá. Para de desespero. Vai na coração. É esse que vai vir. Ajeito amanhã. Que saída do Cd. Bota lins, é esse que vai. Deixa lá. E vai para ninguém? Eu tenho que dar para mais um amor. É assim, a malta que tem que o virar mais, portanto, se talhar também vou. Está bem? Estou lá. Espera aí que vou dar partida e só ele vai-me dar a máquina. Estão vendo a mão, eu espero. Portanto, o ferroviário vai no Xarapo. Bora! Vamos voltar à câmera. Bora! Vaca-cavalo! Essa passa, essa passa vai, pode ir. Passa vai. E causa vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Isto se desiste em... Hora de pousar e respirar. Está bom. É mesmo aqui? É. . Bom. Vamos lá. Add já W . Se inscreva no canal. 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 E aí